Minhas amigas e meus amigos, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, quero começar a minha fala prestando solidariedade aos familiares de todas as vítimas do coronavírus e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão lutando para salvar vidas em todo o mundo. Um vírus desconhecido conseguiu fechar as fronteiras, trancar em cada mais de 3 bilhões de seres humanos e mudar de maneira dramática a vida de cada um de nós. Há três meses estamos como um longo túnel sem fim, recebendo a cada dia notícias piores que as do dia anterior. A humanidade desperta todos os dias, torcendo para que o número de mortes de hoje seja menor que o de ontem. Estamos vivendo os mais tenebrosos dias da nossa história. O vírus que ataca todos indistintamente mostrou que a raça humana não é imortal e pode até desaparecer. A história nos ensina, porém, que grandes tragédias costumam ser parteira de grandes transformações. O que nós esperamos, o que eu espero, é que o mundo que virá depois do coronavírus seja uma comunidade universal, em que o homem e a mulher, em harmonia com a natureza, sejam o centro de tudo, em que a economia e a tecnologia estejam a serviço deles e não o contrário como aconteceu até hoje. No mundo que eu espero, depois da tragédia do coronavírus, o coletivo haverá de triunfar sobre o individual. A solidariedade e a generosidade triunfarão sobre o lucro. Um mundo em que ninguém explora o trabalho de ninguém. Um mundo em que se respeita as diferenças entre um e o outro. Um mundo em que todos, absolutamente todos, dispõem de ferramentas para se emancipar de qualquer tipo de dominação ou de controle. Mas as grandes tragédias também são reveladoras do verdadeiro caráter das pessoas e das coisas. Não me refiro apenas a um deboche do presidente da República com a memória de mais de 5 mil brasileiros mortos pelo Covid. A pandemia deixou o capitalismo nu. Foram necessários 300 mil cadáveres para a humanidade ver uma verdade que nós, trabalhadores, conhecemos desde o dia em que nascemos. A tragédia do coronavírus expôs à luz do sol uma verdade inquestionável. O que sustenta o capitalismo não é o capital. Somos nós, os trabalhadores. É essa verdade, nossa velha conhecida, que está levando os principais jornais econômicos do mundo, as bíblias da elite mundial, a anunciarem que o capitalismo está com os dias contados. Está mesmo. Está morimbundo. Está nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, a tarefa de construir esse novo mundo que vem aí. O Brasil sempre foi uma terra de esperança. Apesar das extremas dificuldades, nós que nascemos e vivemos aqui, soubemos enfrentá-las e soubemos nos reinventar para crescer. O ódio e a ignorância se alimentam um do outro e são o oposto do que vai na alma brasileira. Como brasileiro, como brasileiro, tenho a certeza que sairemos dessa tragédia para um mundo melhor, para um Brasil melhor. E é agora, em plena tempestade, que os brasileiros revelam o que são, o que somos. Generosos, tolerantes, solidários. E é com esse espírito, essa alegria e essa criatividade que estamos todos lutando para sair das trevas e fazer chegar o mais depressa possível o amanhecer da justiça social e da igualdade e da liberdade. Espero que a tragédia do coronavírus seja a parteira do verdadeiro mundo novo que sonhamos. Viva o povo trabalhador! Viva o 1º de maio!